Música Nada melhor do que presentear Harry Kroll com música. Na quarta-feira, a primeira audição do concerto já anunciava o que estava por vir, uma celebração da música contemporânea, o que significa celebrar Harry Kroll. É um concerto bastante eclético, mas que tem como foco principal a música de concerto, a música clássica brasileira. Diretor artístico da Orquestra Filarmônica da UFPR desde 2001, a vida de Harry e da orquestra parece encaminhar em uma só direção. A gente pode dizer que a história da orquestra se confunde com a história do Harry. Todo o crescimento da orquestra, da organização, a relação de contatos, só se reflete na própria orquestra. Hoje o que a orquestra é, é muito em razão da condução do Harry nesses anos. Então é com muita alegria que a gente tenha uma pessoa desse perfil dentro da nossa orquestra e pensar que ele é uma referência não só aqui, mas nacional e internacional. E o programa para o espetáculo de ontem foi feito sob medida, atravessando estilos e épocas da música erudita no Brasil. O elenco musical é para todos os gostos. Desde a música colonial brasileira do padre João de Deus de Castro Lobo, com a abertura em Ré Maior, descoberta por Harry em 1986, passando por peças de Radamés Nhatali e Francisco Mignone. O próprio Harry Crowe entrou no concerto com três peças de sua autoria. Duas delas, Jaguarete Pichuna e A Memória do Caboclo d'Água, de estreia mundial. O concerto, para clarone, percussão e piano, teve a sua primeira apresentação em Curitiba. É um orgulho para a nossa universidade poder ter um diretor artístico da nossa orquestra filarmônica como o Harry Crowe. Eu acho que num momento em que a universidade sofre por tantas turbulências, a gente reafirmar a centralidade que nós temos na produção da cultura, e nesse caso específico na produção musical, com um talento invulgar como é o Harry, é uma grande coisa para todos, é uma grande coisa para a Universidade Federal do Paraná. Gostaria de lembrar que isso tudo também só foi possível graças a um trabalho de equipe extraordinário, liderado pelo maestro Márcio Stoyanagel, e também com o apoio do Diego Lima, da Fabiane Nishimori, servidores que estão na orquestra junto comigo, e esse esforço e também de todos os membros da orquestra foi algo fundamental. Muita música, muito pesada, mas o pessoal é muito sangue bom, eu brinco com eles que eu gosto de ver sangue no chão, a galera dando tudo que tem, e a música do Harry pede isso. Então a gente fez muito som hoje, muito legal ver o carinho do público também, e isso aí, vamos seguir na história da música.